Quarta-feira, 15 de dezembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, poste muito deteriorado em avenida movimentada de São João de Meriti. Tá vendo? Ó, olha essa situação. O poste já tá todo se desfazendo. A base dele está completamente comprometida, já é um buraco. É desse jeito. A lá está deixando a desejar aqui no local, né? Bem, tô bem. Em Caxias, moradores não aguentam mais a falta d'água. Não tem água, não cai nem na gota. Melhor, quando eu tava na cidade e agora passou essa água assim, foi pior, piorou. E você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, uma ótima oportunidade para você que trabalha como Uber. Nós somos especialistas em aprovação de crédito pra você que trabalha no aplicativo. Com apenas R$ 2 mil de entrada, você pode estar saindo daqui com o seu carro. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 15 de dezembro. E mais uma vez, como sempre, sobre indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Começamos o programa apresentando mais uma vez uma colaboração com a Light. Um poste, gente, todo ferrado. Ali em São João de Miriti, em Éden. A reportagem é do Gustavo Valente. É isso aí, Mauro. Estou aqui em São João de Miriti, no bairro Éden, rua Elisário de Souza. Uma das principais vias aqui do bairro de Éden. Olha, me chamou a atenção, quando a gente passava de carro aqui, essa situação, Mauro, olha isso. Olha o estado desse poste, bem aqui, em um abrigo de passageiros, aqui num ponto de ônibus. O abrigo de passageiros, na verdade, é a marquise aqui desse sacolão. Que é um comércio também, que as pessoas que vêm aqui fazer uso desse comércio, podem estar correndo risco. Podem não, estão correndo risco de um acidente acontecer, que esse poste vira cair ou soltar um pedaço na cabeça de alguém. Porque, olha aqui, está vendo? Olha essa situação. O poste já está todo se desfazendo. A base dele está completamente comprometida já, é um buraco. Aí, os fergalhões aparecendo e, olha, um perigo aqui, está vendo? Um fio aqui, olha, parece ser de um aterramento, está exposto já aqui. Qualquer um pode acabar esbarrando nisso, olha. É um poste da Light, tá, Mauro? Aqui é um poste da Light. Existem outras operadoras que estão passando aqui por esse poste, mas lá em cima tem aí a fiação da Light. Então, é um poste de irresponsabilidade da Light. Na verdade, é um poste de irresponsabilidade da Light. Porque deixar um poste dessa maneira, aqui nessa via tão movimentada em São João de Miriti, realmente é um risco. Porque pode vir a ocorrer um acidente com quem estiver esperando um ônibus aqui. O que a senhora acha da situação daquele poste ali? Está horrível mesmo. E realmente pode dar um acidente ali. Eu vi que na hora que a gente chegou, a senhora estava... Eu vi que a senhora, quando a gente chegou, a senhora estava mais perto do poste. Depois que a gente falou, até a senhora se afastou um pouco. Até cautela. Às vezes, passa até despercebido pela gente. Quando a gente vê, né? Está correndo risco. A maioria dos postes aqui em São João, ou fica assim, ou cai mesmo a fiação, cai quase em cima da gente. É desse jeito. A Light está deixando a desejar aqui no local? Também. Também. Mas é isso mesmo. O sacolão, o proprietário, não quis falar com a gente no momento, está ocupado. Mas falou que realmente é um risco para eles. É complicado conviver com essa situação aí. Já tem tempo isso aí, tá? Já tem tempo que esse poste está dessa maneira. Ninguém toma uma atitude. A Light não vem ao local corrigir esse problema. O que a senhora acha daquela situação ali? É um absurdo, né? Risco, principalmente para as crianças, quando vem da escola. E olha, Mauro, eu estou aqui com a dona Nete, que é a proprietária de uma loja de material de construção em geral aqui, bem em frente a esse poste. O poste fica ali do outro lado da rua. A dona Nete se sentiu incomodada, é claro. Viu aquilo ali, que é um risco. Para quem está esperando o ônibus ali no ponto. Até mesmo os carros passando ali, o carro pode perder o controle, bater ali, derrubar aquele poste. Fez uma reclamação com a Light. Olha aqui, tem aqui um protocolo. Reclamação no dia 6 de 1 de 2011. E tem um número do protocolo aqui também, que a gente está mostrando aí. Dona Nete, a senhora fez essa reclamação. Eles deram algum tipo de resposta para você? Sim, eles vieram aqui no local. E na época ele verificou e verificou que não corria risco para ninguém. Então nada foi feito. A senhora acha que aquilo ali não traz risco? Com certeza traz para todo mundo, para nós, lojistas, para a pessoa que passa o pedestre. E de 2011 para cá, a situação piorou, é claro? Com certeza, está daquele jeito ali. É totalmente oco na parte de baixo, né? Correndo risco de criança também se machucar, colocar a mão ali, levar um choque, né? Está totalmente danificado, poxa. Olha, está vendo? A dona Nete fez uma reclamação em 2011. E eles falaram que não tinha problema nenhum, que não causava riscos à população. A gente está em 2021, 10 anos após. Se naquela época, de repente, não causava risco, mas a dona Nete já achava que causava, está em 2011, 10 anos atrás. Olha, hoje a situação é bem complicada ali. O poste está oco embaixo, a base já está totalmente desgastada. A Light precisa vir aqui e rever essa situação, porque, aparentemente, esse poste está causando riscos aqui para a população de Éden, aqui, o pessoal da rua Elisário Souza. E é um poste que carrega ali a rede da Light, está vendo? Um poste que segura bastante peso e está causando risco e medo para a população aqui da localidade. Eu volto com você aí no estúdio, Mauro. Custa muito para a Light resolver um caso? Tá bom, ela não resolve... Resolver esse caso aí, teve lá 10 anos, 10 anos. Ele falou, ah, o poste não está correndo risco nenhum, não. Ah, mas vai deteriorando, deteriorando. Se lá atrás tivesse trocado, certamente o poste estaria novinho, né? Mas, ô, presidente da Light, Raimundo Nonato, ajuda a gente, Raimundo Nonato, ajuda a Baixada. Manda trocar esse poste. É lá em Éden, na rua Elisário de Souza. Pô, vão estar preocupados. Pode acontecer. Se bater ali um carro, uma carroça, um burro, qualquer coisa, bater ali, se tiver um impacto, qualquer coisa. Né? Até o Gustavo, se vier andando distraído, bater com a cabeça, se o quê? A cabeça do Gustavo, se der uma porrada naquele poste, poste desaba. Aposto. Então, presidente, quero fazer um apelo ao presidente da Light, Raimundo Nonato, tem ajudado muito a gente aqui na Baixada Fluminense, corrigindo muitas... As reclamações não são erros, não são defeitos, né? A gente vai demandando, o povão vai reclamando com a gente, a gente repassa para a Light. Espero que ela ajude a gente, né? Até porque a conta é... A conta, a Light, não esquece de mandar, hein? A sua já chegou? A minha já chegou também. Vamos ver se ela resolve, né? Estamos na torcida aqui. O Bispo Adilson, alô, Bispo Adilson, de Belfor Roxo. Muitos acidentes já aconteceram na Avenida Joaquim da Costa Lima, numa das principais daqui de Belfor Roxo. Na altura do Parque São Vicente, não há semáforos. Boa parte dos acidentes foram com motos, diz o Bispo Adilson. O último foi no domingo, que teve uma vítima fatal. Um cavalo de carroça também foi morto no mesmo acidente. Gostaria de saber se a Prefeitura irá deixar novos acidentes ocorrerem para fazer alguma coisa. É triste essa constatação, não é, Bispo? Vamos ver, pedi aqui o Prefeito Vaguinho, o Secretário de Serviço Público, o Secretário de Obras. Quem é que pode resolver isso, gente? Porque na hora de pedir voto, eles estão em primeiríssimo lugar. Vem, chega na frente. Ah, por que isso? Porque é o melhor para o Belfor Roxo. Tá bom, o povão foi lá, reelegeu o Vaguinho. Tá sendo mesmo o melhor para o Belfor Roxo? Tomara que esteja. Mas para ser o melhor para o Belfor Roxo, também tem que ter uma grande equipe com ele. E aí eu acho que não está acontecendo. Eu, se fosse o Prefeito, mexeria no time. Mas aí é com ele, né? Não é com a gente. A gente só quer que a Joaquim da Costa Lima seja uma via mais bem iluminada, bem sinalizada, né? O povão de Belfor Roxo merece, claro. A missionária de Lene também é de Belfor Roxo. Cadê o Prefeito Vaguinho para espaltar as ruas do Vale do Ipê? Está reclamando aqui a missionária de Lene. Tem muitos buracos na rua e quando chove é uma lamaceira danada. Ô, missionária de Lene, tomara que o Prefeito resolva isso, né? Ele tem anunciado muitas obras. Essa semana foi lá com o governador, ali perto do Vale do Ipê. Mas para lá para o Vale do Ipê ele não fala nada. Por enquanto não fala nada. Nós estamos aqui na torcida para ver se ele fala alguma coisa, né? Vamos melhorar, vamos asfaltar, vamos isso, vamos aquilo. Igualzinho quando vamos pedir voto. Álvaro Malícia, de São João de Miritia. Aqui em São João de Miritia a água também não está caindo. Muita gente dizendo que a água do rio está pior do que a Sedai. Meu Jesus. Fogo, né, Álvaro Malícia? Grande abraço para você e o povão de São João. O Lauro Honório é de Duque de Caxias. Boa noite, Mauro. Aqui no Parque Beira Mar a água só cai de 20 em 20 dias. Temos que comprar carro-pipa. Águas do Rio faz mutirão para trocar hidrômetro. Mas não manda água. Aí, outra constatação aqui do Lauro Honório, de Duque de Caxias. É triste, né? Alô, Água do Rio. O Leandro, também de Duque de Caxias. Boa noite, Mauro. Gostaria de pedir que você enviasse uma equipe aqui no bairro Amapá, em Duque de Caxias, para dar uma olhada como está a UBS. Ô, Gustavo, programa lá. A Unidade Básica de Saúde. Tem reclamações no bairro Amapá. Vamos mandar aí, Leandro. Lucilene, de Belfor Roxo. Boa noite. Mauro em Belfor Roxo, no bairro Xangrilá. Xangrilá Rosa. Porque tem Xangrilá Rosa, Torre e Barro. Estamos sem coleta de lixo uma semana. Dá uma força aí. Alô, Prefeitura de Belfor Roxo. O povo não está reclamando. O lixo está amontoando. É bicho, é barato, é rato. Tudo que não presta dessa lixarada, porque a Prefeitura não recolhe. Fica no bairro Xangrilá Rosa, em Belfor Roxo. A Márcia de Magé. Aqui em Pia Betá, o ônibus Mauro e Márcia demora muito para passar. Tem que ir para o centro de bicicleta. O cara vai lá do Mauro e Márcia para o centro de Magé de bicicleta e volta para lá de bicicleta. Está certo que ele faz um tremendo exercício. Mas e o ônibus? Não tem que passar? Alô, Renato Cozzolino, dá um aperto aí nessa empresa de ônibus. Está demais, hein? Está demais. O Tarciso de Realengo. Boa noite, Mauro. Gostaria de fazer uma pergunta. De quem é a responsabilidade pela manutenção do arco metropolitano? É do governo do Estado ou do governo federal? Meu amigo, faça uma reportagem para mostrar o abandono e o roubo de equipamentos de iluminação. É, já foi roubado há muito tempo. Muitos postes já foram derrubados, inclusive, numa demonstração da mais absoluta negligência e falta de respeito com a nossa gente. Dinheiro da nossa gente, nosso dinheiro, que foi jogado no lixo, né? A responsabilidade é do governo federal, do Ministério da Infraestrutura, que já sabe do assunto. Gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá pertinho aqui. Para que serve um deputado federal, hein? Para que serve um senador da República? Será que não consegue ir lá no ministro Tarciso, da Infraestrutura, e falar Tem que resolver isso, se for uma galera, são 46 deputados estaduais. Não precisa ir aos 46, mas se for 20, com três senadores. Um que tem ajudado muito aqui no Rio de Janeiro é o senador Romário. Hein, Romário? Dá uma ida lá, pega esse peão na unha, vai lá e vai no ministro Tarciso, resolve esse problema do arco metropolitano. Tem que ter vigilância, tem que estar reiluminado, ou vai privatizar, tem que dar um jeito, cara. Do jeito que está, só dá irritação. Sabe por que, senador? O senhor não passa lá. Um deputado federal não passa lá à noite. Eu duvido que qualquer deputado federal tenha peito para passar ali no arco metropolitano. Outro dia eu passei lá, ó, fiquei, ó, apertadinho. Fiquei encagaçado, de medo. Eu senti medo, estava chovendo, eu no arco metropolitano. Aquilo lá é um perigo, gente. É um perigo para todos. Hum, é triste, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui, a Georgina de Itaboraí. A Morada do Sol não tem ônibus, nem sábado, nem domingo. Olha aí. Só passa ônibus aqui de segunda a sexta. Precisamos de ônibus nos finais de semana. É em Itaboraí. A Georgina está fazendo a constatação. Não tem ônibus, nem sábado, nem domingo. E, pelo jeito, não tem prefeito dia nenhum. Cadê o prefeito de Itaboraí? Brincadeira, hein, Marcelo Delaroli? Na campanha tu esteve lá, né? Na Morada do Sol, pediu voto. O povo votou no senhor. Até agora, para resolver o problema de transportes. Hum, é triste, né? Tem dois zapes aqui, ó. Vazamento de esgoto na Avenida Central. Em Itaipu, Niterói. Final de zap, 71, 67. Quem mandou foi a Sônia. Vamos mostrar já, já, Sônia. Só um minuto. Do lado de cá. Poste dando choque, bem próxima à área de lazer da Chatuba, na rua Inácio Serra. Na nossa querida mesquita final de zap, 6550. Quem mandou foi a Rose. Vamos mostrar esse vazamento de esgoto na Avenida Central, em Itaipu. Fala, Sônia. Já liguei para a Águas de Niterói, já pedi que viesse o carro. Me deram dois dias, sendo um bairro chique, como diz que Itaipu é bairro chique. Só que para nosso prefeito e a Águas de Niterói, isso aqui virou esgoto. A gente não pode ficar na parada, porque o esgoto dá banho na gente. E é isso aí que o nosso prefeito não resolve nada. Águas de Niterói, muito menos. Então eu estou pedindo ajuda de vocês. Nos ajude aí, porque sendo um bairro chique, nós estamos entregues às baratas e esgoto. Que tristeza, hein, Sônia? Olha aí. É esgoto para tudo quanto é lado. Acreditamos lá no prefeito Axel Grael. O povo votou nele, acreditou no prefeito, mas está deixando muito a desejar, né? Aliás, outro dia eu estive com ele lá no... No Teatro Municipal de Niterói, estava eu, Mário Belisario, o João Mora lá do OSB, né? O melhor hospital oftalmológico da América Latina é o OSB. E aí estava lá o prefeito. Fui lá cumprimentar o meu prefeito, eu, o João, o Belisario e tal. Aí convidei o prefeito para vir aqui, é nosso convidado. Mãe, prefeito, dá uma olhada lá na Avenida Central, no bairro Itaipu. A Sônia está reclamando com justa razão, né, gente? Justa razão. Olha esse aqui, ó. Poste dando choque, bem próximo à área de lazer, na Chatuba. Quem mandou foi a Rose. Fala, Rose. Estamos na rua Inácio Serra, na Chatuba. Esse poste aqui, ó. Tá vendo que fica ao lado da Academia da Saúde, do lado da clínica Walter Borges. Encontra-se dando choque com eletricidade, né? Passando a eletricidade. Então, assim, tá vendo aqui, ó? Alguma criança ali, que esteja jogando ali na quadra, vem aqui, ó, encosta, acaba se prejudicando. Como pode ver aqui, as crianças jogam futebol aqui todos os dias, na parte da tarde, e terças e quintas, na parte da manhã e tarde. Então, o fluxo de criança aqui é muito grande, né? E ao encostar descalço, recebe essa carga aí, elétrica. Obrigado, Rose. Eu quero fazer um apelo aqui ao Renato Miranda e ao prefeito Jorge Miranda, lá de Mesquita, para mandar uma equipe lá da iluminação pública. Aproveita e dá uma geral, não só nesse poste. Dá uma geral ali, né? Vê qual o problema da iluminação lá, que está passando corrente. Proposta é perigosíssimo, gente. Não vamos deixar acontecer uma desgraça, né? Claro que não. Às vezes as pessoas falam e tal, mas não conseguem interlocução com o prefeito, já que a gente tem interlocução com eles. Jorge Miranda, manda uma equipe lá. Estamos esperando. E o povão também, né? É muito importante isso, né? Que os governos tenham uma pronta resposta. A população espera isso. Muita coisa acontece bem rapidamente. Providências são tomadas bem rapidamente lá em Mesquita. Espero que essa também aconteça bem. Com bastante velocidade. É isso que o povão espera. Olha só, vamos a fotos dos nossos telespectadores. Luzia, sou da Rua Caçapava, no Grajaú. Aí, Gustavo, conhece a Rua Caçapava? É lá perto da tua casa? Mas tu conhece a Luzia? Olha ela aí. Aí, Luzia! Tá mandando beijo pra gente. E nós também pra você, né, Luzia? Tô muito orgulhoso, muito honrado com a sua presença aqui no Fala Baixada. Assume aqui. Você manda aqui no Fala Baixada a minha querida Luzia da Rua Caçapava, no Grajaú. Fica um pouco com a gente aqui. Do lado de cá, Silvia de Duque de Caxias. Você é a pura Baixada de Campos Elíseos. É a Silvia de Campos Elíseos. Ô, Silvia, muito orgulhoso, honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Muito obrigado de coração pelo prestígio da sua confiança, da sua audiência e da sua presença aqui. Obrigado, Silvia de Duque de Caxias. Obrigado, Luzia do Grajaú. E muitíssimo obrigado a todos vocês. A gente volta rapidinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros, assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos. No mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção Veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Gente, o que tem de reclamação contra essa água do Rio? Tem gente, acredita que tem gente pedindo para a volta dessa edade? Eu não posso acreditar nisso, mas a reclamação vem chegado em grande quantidade aqui. Lá no bairro Vila Paula, em Duque de Caxias, o povo está quase, assim, chegando ao desespero. Não sabe mais a quem apelar. Ligado aqui para a nossa equipe, Gustavo Valente esteve lá. Põe na tela. Mauro, olha só, essa é a imagem que eu começo a matéria. Um reservatório aí, um galão, onde os moradores têm que acumular água da chuva aqui na rua Emília Nunes Costa. O bairro é Vila Paula, olha, a conta das águas do Rio já chega aqui para esses moradores. Porém, a água não chega, os moradores já estão sem água há quase um mês, sem ver uma gota de água e sofrendo muito. Né, dona Nisse? É isso aí, é muita gente idosa, pessoas que não podem andar, gente acamada. Tem mais idosos aqui, não tem mais nem jovens, só tem idoso. É uma vila onde tem bastante idoso e fica complicado para conseguir as pessoas irem pegar água. É difícil as pessoas se locomoverem aqui, é uma vila, é um local alto, as pessoas têm que subir e descer a escada. A escada tomar um tomba, ainda subir com peso, complica, né? É, tem uma que caiu, está lá na porta, dentro de casa, na cama, acamada, por causa disso. Porque, coitada, não tem água, como é que ela ia ficar? É isso aí. Não é mais da CEDAI, agora é da Águas do Rio, que a gente está com essa conta aqui, ó. Está vendo? E melhorou ou piorou? Piorou. Piorou, não está pior, foi pior agora. Melhor, quando estava na CEDAI, agora passou essa Águas do Rio, foi pior, piorou. Olha, Mauro, eu sei que ainda tem pouco tempo que a Águas do Rio começou, mas começou realmente mal, porque prometeu que esses problemas seriam resolvidos rapidamente, e aqui a água dos moradores não está caindo, e a conta está vindo, tá? Olha aí, ó, R$ 56,23, os moradores estão pagando a conta por um serviço que não é prestado para eles. E isso aí, em nada mudou da relação que eles tinham com a CEDAI. Piorou? Piorou, piorou, a CEDAI vinha duas vezes na semana. Às vezes dá vinha. Agora o resto, acabou, entrou essa aí e acabou. Dona Eunice está revoltada aqui com Águas do Rio, hein? Aqui a responsável é a Baixada 1, o seu Cleício Giacomini. Seu Cleício Giacomini, Dona Eunice está falando aqui que pegou água de chuva, é isso? Chuva, para poder lavar louça, tomar banho, tudo é água de chuva. Não tem água, não cai nem na gota. É isso aí, é verdade. Ainda paga a eletricidade, um dinheirão para poder puxar para as caixas. É, porque... Aí ainda tem esse problema. Os moradores, além de não ter água, gastam com luz, porque para ter um pouco de água, quando a água cai, só ligando a bomba. É bomba. E outra coisa que a gente não entende, nós moramos aqui na Emília Nunes Costa, a rua aqui de trás não falta. Aqui tem o hospital São José, não falta. E vieram aqui abrir ali na terça ou quarta-feira, falaram para a gente assim, ó, estamos abrindo. Não sabemos se você vai ter água não, porque Caxias não tem água. Isso é um absurdo, né? Falar isso para a gente, né? Caxias não tem água e outros lugares tem água. Só a Emília Nunes Costa? Está eu aqui, ó, pagando água com ela com 85 anos, sem poder. Nós pegamos água de chuva, dois dias pegando água de chuva. É misericórdia. Isso aí, sabe? É um descaso com o ser humano. Poxa, se a gente não deixasse de pagar, né? Mas a gente paga lá bonitinho, mesmo sem ter, não ter água. Paga esperança, né? Paga uma esperança de um dia ter um serviço digno aqui. Isso, você falou tudo. Digno, serviço digno, que falaram que ia melhorar. Tudo bem, vocês estão começando agora. Mas, olha, piorou. Piorou. Nem na bomba conseguimos mais puxar. Agora eu vou até ali conversar com a Daniele. A Daniele, que trabalha aqui, faz um serviço de manicure aqui também. E os moradores sofrem demais, né, Daniele? Como é que é para você prestar um bom serviço para as pessoas se não tem água na sua caixa, não tem água nas suas torneiras? Como é que faz isso? É horrível. Estamos sem água, estamos sofrendo muito. É horrível. Três semanas sem água. Segundo os moradores, desde que a Águas do Rio assumiu que tem um pouco mais de um mês aí, a situação piorou. Mas as contas já estão chegando, tá? Com a logomarca da Águas do Rio. Eles estão cobrando a água e não estão fornecendo aí a água para os moradores. Nada mudou em relação à CEDAI, Mauro. Segundo os moradores, a situação está pior. Eu volto com você aí no estúdio. Aí, gente, ó. Vem aqui, Mim. Olha aqui. Muita sacanagem dessa Águas do Rio, né? É, contando história, velha, velha, vamos isso, vamos aquilo, porque lá não sei aonde, na casa do cacete, lá nós vamos toando, tudo língua com batata. Tudo história, tudo conversa fiada. O que a população quer e precisa e merece ter é água na torneira. O resto não tem conversa, gente. Agora, conseguiram ser pior do que a CEDAI? Ah, ô, 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 ô tá chegando. Cadê a conta? Olha a conta aqui, a conta que o Carlos Ferreira de Souza recebeu aqui. Olha a Águas do Rio, meu Deus do céu. Olha o final do Recima aqui, 7-1. Oh, meu Deus do céu. Dá pra mostrar aqui? Dá pra ver? Mas dá pra ver assim o 7-1? Eita, meu, a fatura é o final 7-1 da Águas do Rio. Que tristeza, hein, gente? Ai, meu Deus do céu, hein? Eu fico indignado com isso. Fico na revolta. O Monteiro é lá de São Gonçalo. Tá dizendo o seguinte, gosto muito desse programa e assisto todas as noites. Valeu, Monteiro. E hoje estou assistindo do Laranjal em São Gonçalo. Obrigado, Monteiro. A Isa é de Botafogo. Alô, Isa. Alô, Botafogo. Mauro, eu quero te parabenizar por esse programa maravilhoso. Estou ligadinha. Obrigado, Isa. Obrigado. Muito obrigado. Luiz Miguel, de Campo Grande. Eu e minha esposa, Daniele, estamos sempre assistindo o seu programa aqui em Vila Nova, Campo Grande. Aqui o povo paga água, mas a água não chega. Aí. É água do Rio. É triste, né? Obrigado, Luiz Miguel. O Mário Barros, de Maricá. Mauro, o Fala Baixada deveria vir aqui em Maricá para ver o que a única empresa de ônibus faz com a população. Total desrespeito. Um verdadeiro monopólio. Isso tinha que acabar, né? Tem que acabar. Tinha, não. Tem que acabar. Fora o monopólio. Não pode ter monopólio. Que é uma exclusividade. Ah, porque há muitos anos, porque há lei, que não tem nada de lei que garante monopólio, não. Não conheço nada dessas porcaria de lei que eles estão falando que tem. Isso é história. Tudo história. Está faltando é governante que tenha peito para chegar lá e autorizar uma outra empresa. O Luiz Carlos. Obrigado, Mário Barros, de Maricá. Luiz Carlos, de Santa Tereza. Boa noite. Para o Fala Baixada, aqui na Rua José, de Alencar, com Paula Matos, está uma buracada terrível. Já liguei várias vezes para um 746 e nada. Gente, essa semana eu fiquei sabendo que o 746 é operado por uma empresa e gastam milhões para operar e operam mal. Alô, Eduardo Paes, mexe aí no 746, faz uma intervenção lá. Obrigado, Luiz Carlos, de Santa Tereza. Maria Eugênia do Meia. Olá, sou telespectador assídua do programa. Maria Eugênia, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui e pela confiança no nosso programa. Obrigado. O Jorge de Itaboraí, quero mandar um abraço para toda a equipe do Fala Baixada. Feliz Natal e o próximo próspero ano novo para todo mundo aí do Fala Baixada. Para você também, Jorge. E para Itaboraí também. Temos aqui fotos dos nossos telespectadores. Cadê? Estava aqui. Fugiu. Cadê? O Flávio do Melforroxo. Mauro, estou com essa gripe, mas não perco o programa. Eita. E estou vendo também um Ballantines ali atrás de você, né? É um xarope para gripe. Olha lá, olha lá, olha lá. Ballantines. É, moleque. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Estou muito honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Espero que você melhore rapidinho. Essa gripe não está fácil não, hein? E o Luiz Felipe aqui, nosso Luiz Felipe, está com a gripe. Eu já tive gripe. Está sinistro. Valeu, Flávio. Valeu, Melforroxo. Fica aqui com a gente. Fica com a gente. O Jorge de Itaboraí. Um abraço. Estou aqui em Itaboraí vendo vocês. Obrigado, Jorge. Muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Jorge, da nossa querida Itaboraí. Muito obrigado, Jorge de Itaboraí. Obrigado, Flávio de Belforroxo. E muitíssimo obrigado a todos vocês. Ainda tem que falar Baixada hoje. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar além de orientação médica entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção Veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Aqui na Baixada Fluminense tem um polo automotivo. Olha, de respeito, viu gente? É ali na Avenida Automóvel Clube em São João de Miriti. Quem esteve lá mais uma vez foi o Gustavo Valente. Ele foi na Jair Veículos. E olha, Mauro, eu estou chegando aqui na Avenida Automóvel Clube exatamente no número 115. É a Jair Veículos. Uma ótima opção para você que quer comprar seu carro. Principalmente você que é Uber, né Jair? Exatamente, tá? Estamos há mais de 10 anos no mercado. Quando o aplicativo chegou no Rio de Janeiro, vimos uma grande oportunidade de transformar a vida das pessoas. Como transformar? Aprovando com o score baixo e sem entrada. E isso já incluindo o GNV no financiamento. Nós somos especialistas em aprovação de crédito para você que trabalha no aplicativo. Jair, score baixo, é isso mesmo? Quem tiver com o score baixo ali vai conseguir ter o seu carro aprovado aqui na Jair Veículos? Exatamente. É como eu falei no início. Estamos há mais de 10 anos no mercado. E já temos a confiança do banco, tá? Com essa confiança a gente pega para ajudar as pessoas com os score baixo a aprovar o seu carro novo. E quem vier aqui adquirir o seu veículo aqui na Jair Veículos? Tem outros benefícios? Fala para a gente aí outros atrativos aqui da Jair Veículos. Tem sim, tá? Você consegue a primeira parcela para 120 dias, você já sai da loja com tanque cheio e PVA 2022 grátis. E também temos um plano também para você já sair daqui da loja com um ano de seguros pagos pelo Jair da Jair Veículos. E agora está chegando aqui o garoto propaganda da Jair Veículos. É o Badé que vai deixar o seu recado. Fala, galera! Eu falo mais! Aqui na Jair tu pode ganhar mil reais. É isso mesmo, galera. Ó, indicando um cliente para Jair Veículos você pode estar ganhando mil reais. Lembrando você que é Uber. Com apenas dois mil reais de entrada você pode estar saindo daqui com o seu carro. Então bota o capacete que lá vem pedrada! É isso aí, Mauro. É a Jair Veículos número 115 da Avenida Automóvel Clube. E o telefone, ó. 27520067 27520067 Entre em contato ou vem até aqui o endereço da Jair Veículos que você vai sair com o seu carro. Eu volto com você aí no estúdio, Mauro. É, sem falar que está vindo aí o grande feirão no Polo Automotivo da Avenida Automóvel Clube em São João de Miriti. Vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar. Olha só, a Odisseia Ed Belforros. Eu e meu esposo, José, gostaríamos de agradecer pelo carinho de vocês. Ô, Odisseia, muito obrigado. Um grande abraço no seu marido, José. Alô, José! Está com banca aí pela Odisseia, hein? Valeu, Odisseia! Obrigado, hein? Obrigado ao José também. Leandro Nunes. Muito boa entrevista com o presidente do Detrans. Esclareceu várias dúvidas. O Natalino Falcão é de São João de Miriti. Sou o Natalino Falcão do Jardim Metrópole. Seu programa é show de bola. Tamo junto. Valeu, Natalino Falcão. A Sandra Biju de Nova Iguaçu. Gosto muito do seu programa. Não esqueça do quilômetro 32. Isso aí é da responsabilidade do Gustavo Valente. Vamos cobrar dele, né, Sandra Biju? Obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui. Gente, olha só. Eu quero mandar um abraço para o Gilmar. O Gilmar mora em Campos dos Goitacazes. Ele assiste, é uma grande liderança em Campos. Assiste diariamente o nosso Fala Baixada. Estive com ele. Falei, assiste o seu programa lá em Campos. Eu moro em Campos. Valeu, Gilmar. Muito obrigado, Gilmar. Um grande abraço para você, para a família inteira. Sei que você é uma grande liderança na nossa querida Campos dos Goitacazes. Vamos a fotos dos nossos telespectadores, porque o Gilberto é de São Gonçalo. Peço à prefeitura ou algum órgão que veja o estado do Rio aqui no Porto Novo. Valeu, Gilberto. Um grande abraço. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Um grande abraço do povão de São Gonçalo. O programa está terminando, mas fica um pouco com a gente aqui. Gilberto de São Gonçalo, do lado de cá, Renato Leite, do Duque de Caxias. Não aguentamos mais a falta d'água na Rua Olegário Mariano, na Vila São Luís. Aê, água do Rio. Estamos pedindo socorro. Manda um alô para a Dona Neuza. Ela te ama. Alô, Dona Neuza. Cadê? Vem cá, Dona Neuza. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Agradecer também o Renato Leite, né? Que é de Duque de Caxias. Dona Neuza, está faltando água também aí? Muito sacrifício, né? Mas está pior do que essa ideia? As pessoas estão falando isso para mim, gente. Toda hora vem um e fala. Sedai era melhor que essa água do Rio. A Sedai é melhor. A Sedai é melhor. Estão querendo que a Sedai volte. Daqui a pouco vai ter uma campanha. Volta a Sedai. Será? Obrigado, Renato Leite, de Duque de Caxias. E a Dona Neuza, também, lá da Vila São Luís. Obrigado, Gilberto de São Gonçalo. Muitíssimo obrigado também a vocês. Amanhã a gente volta, viu, gente? Amanhã nós temos um compromisso aqui na CNT. Sabe por quê? Porque a CNT é a TV que defende você. temos um compromisso aqui na N shouto. Boa noite. Tchau. Tchau.